Olá, e bem-vindos a todos. Muitas vezes ouvimos falar de pessoas que foram salvas pelo ato heróico de outra pessoa. Mas, às vezes, esse ato heróico pode ser obra de um animal. E sim, os animais também podem ser verdadeiros heróis. E muitos deles conseguiram salvar a vida de seu mestre ou de outra pessoa por causa de sua coragem e dedicação. Hoje, descobriremos juntos as extraordinárias histórias de Toby, o cachorro, Lulu, a porca, Ningi, o elefante, Masha, o gato e muitos outros animais que conseguiram salvar vidas humanas. Comecemos. Certa manhã, em agosto de 1998, Joanne Altmans estava em casa quando, de repente, sentiu uma dor no peito. A mulher sofreu um ataque cardíaco, mas felizmente não estava sozinha em casa. Lulu estava com ela e, vendo seu mestre nesse estado, reagiu rapidamente ao sair de casa para pedir ajuda. Como uma porca corajosa, foi para a cama na estrada para atrair a atenção dos motoristas, apesar da lesão no abdômen enquanto tentava sair por uma pequena escotilha. Ele continuou a ir e vir à casa móvel para verificar o estado de seu mestre. Finalmente, um dos motoristas parou e seguiu o animal que se dirigira para casa. Lá, quando ele descobriu Joanne caída no chão, ele pediu ajuda e correu para resgatá-la a tempo. E sim, sem Lulu, Joanne pode não estar viva hoje. William ou Willie, como é carinhosamente conhecida, conseguiram salvar a vida de Hannah, uma menina de dois anos, enquanto se afogava. Segundo Megan Howard, a babá foi William quem acionou o alarme. O pássaro começou a bater as asas e gritou, Isso rapidamente alertou a jovem, que imediatamente correu para resgatar a garota. Embora ele tenha conseguido salvar sua vida, Megan Howard disse que foi Willie, o verdadeiro herói. De fato, o pássaro foi recompensado pela Cruz Vermelha, pelo ato heróico. Dory é um coelho que teve o reflexo de salvar seu dono a tempo. Simon Stegall sofria de diabetes. Um dia, enquanto assistia calmamente a televisão com Dory, de repente, ficou doente. Sentindo que algo estava errado, o pequeno animal começou a bater e pular no peito de seu mestre, o que chamou a atenção de sua esposa, Victoria. Vendo que o marido não estava se mexendo, ela rapidamente pediu ajuda por causa do aviso que recebeu. Dory salvou Simon de seu coma diabético, um verdadeiro pequeno herói. Na Etiópia, uma menina de 12 anos foi sequestrada em sua cidade natal. Seus sequestradores, que a obrigaram a se casar, a arrastaram para uma floresta. Mas lá, foram recebidos por três leões que, apesar de tudo, protegeram a garota dos sequestradores, acreditando que ela era um filhote de leão por causa do choro. Os leões levaram a garota para um lugar remoto e a observaram sem atacá-la ou danificá-la. Somente depois que a polícia chegou, eles voltaram para a floresta depois de proteger a menina e salvar a vida dela. Uma história incrível com um final feliz. Mila se tornou um herói salvando um mergulhador de se afogar. Em 2009, Yang Yun, um mergulhador chinês de 26 anos, estava competido em uma competição de apneia. A competição ocorreu em uma piscina de baleias beluga, onde o mergulhador teve que nadar o mais fundo possível. Como a água estava congelando, Yang perdeu a sensação nas pernas. Seus membros não estavam respondendo a temperaturas muito baixas da água, impedindo-o de surgir. Então, ela se deixou afundar enquanto Mila apareceu do nada para resgatá-la. A baleia beluga agarrou a perna do mergulhador com a sua mandíbula e a trouxe de volta para a superfície da água, para que pudesse respirar. Valente Mila Toby é um golden retriever que parece saber muito sobre primeiros socorros. Um dia, ele conseguiu salvar seu mestre Debbie, que estava se afogando com um pedaço de maçã preso na garganta. Toby teve o reflexo para realizar a manobra de Henlich. Ele pulou no peito de Debbie, pressionando firmemente a caixa toráxica até conseguir arrancar a fatia da maçã. A vida de Debbie foi salva devido à ação heróica de Toby e, após essa história, Toby recebeu a medalha heróica de animais. Bravo, Toby! A pequena Abigail Bruce recebeu essa linda cabra como presente de aniversário. No entanto, a família não tinha ideia de que Speedy salvaria suas vidas dois dias depois que ele chegasse em casa. À noite, enquanto todos dormiam em paz, a garagem da casa pegou fogo. Speedy, que rapidamente sentiu o cheiro do fogo, foi imediatamente acordar a garota, pulando em seu peito. Abigail levantou-se e correu para os pais, que notaram o incêndio a tempo. A família inteira conseguiu sair de casa e ficar em segurança. A casa estava muito danificada, mas imagine o que teria acontecido com a família se Speedy não estivesse lá. Aqui está uma história incrível que mostra que mesmo os animais podem ter um instinto maternal em relação aos seres humanos. Em janeiro de 2015, na Rússia, os moradores de um complexo residencial descobriram um bebê abandonado em uma caixa de papelão sob circunstâncias terríveis. O bebê provavelmente teria morrido de frio se não fosse por Masha, que se aconchegou, e o cobriu com seu grande pelo para mantê-lo aquecido. E avisaram os moradores do prédio. Masha começou a miar insistentemente para traí-los para a pequena caixa. Foi assim que um dos vizinhos descobriu o bebê contra quem o gato corajoso estava enrolado. Dizem que quando a ambulância chegou para levar o menino ao hospital, ele até tentou acompanhá-lo. Graças a Masha, o bebê foi salvo. Em 2004, Amber Owen, uma menina britânica de 8 anos, passava as férias na Tailândia, quando um terrível tsunami atingiu as costas da Tailândia e da Indonésia. Felizmente para ela, Amber estava naquele momento atrás de Ning Niong, um bebê elefante de 4 anos de idade. Mas o animal estava bravo porque havia sentido o perigo que estava por vir. Então, ele teve o reflexo de fugir o mais longe possível do mar. O elefante de resgate correu com Amber de costas para um terreno mais alto. Sim, a vida da menina foi salva, e graças à ação heróica deste elefante corajoso. Vários anos depois, Ning Niong, que recebeu o nome de Bai Tong, foi encontrado em um acampamento de elefantes em Kusham Labore, na Tailândia. Sua bondade e simpatia para os habitantes e visitantes do acampamento não mudaram. Sua história incrível até inspirou o escritor britânico Michael Morpugel, que escreveu um romance chamado Elephant in the Garden sobre o que aconteceu naquele dia. Adam Walker, um agente britânico, sempre sonhou em nadar com golfinhos. Seu sonho se tornou realidade no Nova Zelândia da maneira mais inesperada. Em abril de 2014, ao atravessar o Estreito de Cook, Adam viu um enorme tubarão branco vindo em sua direção. O nadador estava se preparando para seus últimos momentos, quando de repente uma dúzia de golfinhos apareceu do nada e interveio a tempo de protegê-lo de um ataque fatal. Os bravos salvadores da marinha estavam nadando muito perto de Adam, girando como fazem com os pequenos. Eles nadaram ao lado dele por uma hora e meia e continuaram a circular-o toda vez que ele parava para beber água. Esse homem nunca imaginou que um dia ele estaria nadando com golfinhos e que seria salvo por essas criaturas magníficas conhecidas por resgatar pessoas em perigo. Sem os golfinhos que o salvaram, ele não estaria mais aqui e nunca teria contado essa história incrível. A história desse cão corajoso é de amor e lealdade. Cã, ou Cã, o Super Cachorro, acabara de ser adotado por uma família. Um dia, enquanto brincava no jardim com a pequena Charlotte, 17 meses, seu comportamento mudou repentinamente. Primeiro Cã começou a empurrar a garota, depois a agarrou pela fralda e a jogou no ar. Vendo esse gesto abrupto, a mãe da menina correu rapidamente e foi então que ela descobriu que uma cobra estava correndo pela grama. Então, o cão corajoso afastou a garota da cobra, salvando-a de sua mordida. A cobra ainda mordeu o cão, mas felizmente o cão escapou ileso. E é um bom exemplo de bravura e lealdade. Seu amor pela garota não o fez hesitar por um segundo em colocar sua vida em perigo para salvar a vida da pequena Charlotte, um bom ato heroico. Harambe era um gorila de 17 anos que morava no zoológico de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. Em uma linda manhã de maio de 2016, um menino de 3 anos que estava no zoológico com seus pais se encontrou no habitat do animal por engano, uma cena horrível que causou pânico no zoológico. As imagens mostram um grande macaco segurando a mão da criança, arrastando-o para a água e levantando-o, mas em nenhum momento isso o machucou. Infelizmente, temendo que o garoto estivesse em perigo enquanto estava na companhia do animal, os funcionários do zoológico não tiveram escolha a não ser derrubar o animal para salvar o pequeno. Este ato causou polêmica e muita raiva entre a comunidade da internet, que lançou uma petição por justiça para o animal. Segundo eles, o acidente ocorreu devido à negligência dos pais ou à falta de medidas de segurança no zoológico. Além disso, alguns especialistas em proteção ao animal sentiram que o gorila havia mostrado ações que não eram cruéis para o garoto, que ele simplesmente queria brincar com ele e tinha toda a intenção de protegê-lo. No entanto, nunca saberemos. Descanse em paz, Harambe. Você acabou de descobrir 12 histórias incríveis de animais que salvaram vidas humanas por meio de suas ações. Esses animais merecem ser chamados de heróis. Você conhece outros animais de resgate que não estão nessa lista? Deixe-nos a sua resposta nos comentários. Deixe-nos a sua resposta nos comentários.